Fala família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha. Correção do KIS. KIS, Operações com Conjuntos, PCDF. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Legal? Já está aí o edital, já saiu o edital desse concurso, por cargo de agente. E estamos aí com a carga máxima para facilitar a sua vida, para ajudar vocês nessa caminhada. Eu tenho certeza que com o método MPP, essa caminhada vai ser diferente. Agora, você vai arrebentar nas questões do SEBRASP. Legal? Então, pessoal, vamos direto ao ponto. Correção do KIS, simbora, para cima deles. Olha aí, é um probleminha de conjuntos. Vamos lá. Simbora. Em uma escola, uma pesquisa entre seus alunos acerca de práticas esportivas de futebol, voleibol e natação, revelou que cada um dos entrevistados pratica pelo menos um desses esportes. As quantidades de alunos entrevistados que praticam esses esportes estão mostrados na tabela abaixo. Com base nas informações, julgue o próximo item. Mais de 130 alunos praticam apenas duas dessas atividades esportivas. Deixa eu sair daqui do cantinho para você olhar o que o SESP está falando. Então, apenas duas atividades esportivas. Vamos lá, pessoal. Como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Pessoal, todo probleminha de conjuntos traz uma ideia de interseção. Olha aqui na tabela. Futebol, voleibol e natação, nove pessoas. Futebol e natação, vinte e nove pessoas. Voleibol e natação, dezessete pessoas. Voleibol e futebol, cento e treze pessoas. Então, todo probleminha de conjuntos traz essa ideia de interseção. Então, vamos lá. Montando aqui os diagramas, para a gente matar a questão. Temos aqui três conjuntos, não é isso? Tem a galera do futebol, tem a galera do voleibol e tem a galera da natação. Olhando aqui o que o SESP está falando, vamos analisar novamente essa informação. Mais de 130 alunos praticam apenas duas dessas atividades esportivas. Apenas duas seria essa região aqui, pessoal. Apenas duas seriam essas regiões aqui. Então, não preciso montar todo o meu diagrama. Eu preciso só daquelas três regiões ali que eu pintei. Apenas duas seriam essas três regiões. Então, vamos lá. Começando a brincadeira. Já sei que eu não preciso montar todo o diagrama. Agora ficou mais fácil. Vamos lá. Esse tipo de probleminha, começamos sempre pela interseção dos três. Dos três. Está aqui. Nove praticam o quê? Futebol, voleibol e natação. Vinte e nove praticam futebol e natação. Então, vinte e nove seria isso tudo aqui. Seria isso tudo aqui. Só que eu já tenho ali dentro nove pessoas. Então, esse espaço em branco seria vinte e nove menos nove. Que vai dar quanto? Vinte. Não é isso? Aí eu já vou apagar aqui para você visualizar melhor. Então, esse espaço em branco vale quanto? Vinte. Dezesseis. Agora, vamos lá. Dezessete. Dezessete, voleibol e natação. Voleibol e natação. Seria isso tudo aqui. Seria isso tudo aqui. Só que eu já tenho nove pessoas ali dentro. Então, esse espaço em branco aqui. Dezessete seria aquilo tudo. Só que eu já tenho nove ali dentro. Então, esse espaço em branco seria dezessete menos nove. Quanto é que dá dezessete menos nove, pessoal? Dezessete menos nove vai dar oito, não é isso? Vai dar oito. Zero trauma. Aí, vamos lá. Outra interseção que ele está dando ali. cento e treze, voleibol e futebol. Voleibol e futebol seria isso tudo aqui. Então, cento e treze é aquilo tudo ali. Só que eu já tenho nove ali dentro. Mesma historinha. Esse pedaço em branco seria cento e treze menos nove. Quanto é que dá cento e treze menos nove? Vai dar cento e quatro. Aí, um abraço. Apenas duas atividades é essa galera aqui. Cento e quatro mais vinte mais nove. Então, somando ali em cima, cento e quatro mais vinte. Mais nove não, né? Mais oito. Cento e quatro mais vinte mais oito. Isso aí vai dar quanto? Cento e quatro mais vinte. Cento e vinte e quatro. Cento e vinte e quatro mais oito vai dar cento e trinta e dois. Então, cento e trinta e duas pessoas praticam apenas duas atividades esportivas. Agora, vamos olhar o que o Sérgio está falando. Mais de cento e trinta alunos praticam apenas duas dessas atividades? Sim. Essa informação está correta. Se a informação está correta, O item na nossa prova estaria certo. E está aí a correção do QIS. Legal? Zero trauma? Deixa eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Então, para quem não conhece o QIS, toda segunda e quarta publicamos nas nossas redes sociais uma questão de determinada banca para você tentar fazer. É tipo um desafio. Você tenta fazer. A ideia é que você tente fazer. E na terça e na quinta corrigimos aqui no canal para você. Beleza? Agora, vamos lá, pessoal. Recadinho de hoje. Temos dois aulões para você assistir. Temos a escola às 19 horas e 15 minutos. Temos aqui a escola MPP, nesse horário. É uma aula ao vivo que você não pode perder porque o assunto de hoje é muito recorrente. Qual é o assunto, Marcão? Interpretação de gráficos e tabelas. Vamos fazer uma aulinha de interpretação de gráficos e tabelas para você, exclusiva às 19 horas e 15 minutos. E, às 22h15, faremos um aulão para a PM São Paulo. Às 22h15 vai rolar um aulão para a PM São Paulo. E, não poderia esquecer de te fazer um outro convite para você entrar no nosso canal do Telegram. O Júnior vai colocar aí o link. Entre para o nosso canal do Telegram. Porque no canal do Telegram você terá acesso, por exemplo, aos resumos das nossas lives, das nossas aulas que fazemos aqui no YouTube. Todas as nossas anotações vão estar lá para você. Terminou a aula, publicamos lá no canal para você. todo o nosso resumo, todas as nossas anotações. E, claro, quer bater um papinho, vá lá no meu Instagram, que a gente troca uma ideia. Beleza? Então, recadinho dado, convite feito. Às 19h, temos um encontro marcado e você, como sempre, é o nosso convidado. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.